Qual o carro, qual a cor, qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Para todos os gostos e para todos os bolsos, do mais simples ao mais sofisticado. Para você que vai trabalhar, para você que vai passear, vamos unir os dois? Para passear e para trabalhar. É uma estrada cabine dupla, dupla, três portas, baixíssima quilometragem, maravilhosa. Entrada parcelinhas, vai meu Cameraman, de R$ 999,00, de R$ 52,990,00, tem que falar que viu, por R$ 48,990,00. É, amigo, está procurando uma X1? Cameraman, é uma 2015, completinha, único dono, com 60 mil quilômetros, é uma 2.0 Active, é uma Drive, desculpe, é uma Drive impecável. Essa já é a motorização mais moderna, o carro, fino trato, passa para conferir. Entrada parcelinhas, de R$ 1.699,00, Cameraman, vamos mostrar a HB20? Carro branco agora, né? Vamos passar para a passe, uma coisa mais leve. O carro branco, ele é mais leve, ele não absorve caloria, é, exatamente, a caloria passa por ele e nada retém, ela não absorve. Cameraman, entrada nesse aqui, ó, 2015.6 Sedan, parcelinhas de R$ 7,99,00, mais um branco, C3 Atraction, 1.5 2016, completinho. Entrada parcelinhas de R$ 899,00, WhatsApp, 974141263, 974141263. 0 quilômetro, todas as marcas, pronta entrega. O nosso objetivo é a supervalorização no seu usado e buscando a melhor maneira e o melhor meio para você trocar o seu automóvel. Cameraman, vamos mostrar esse Logan, 1.6 completinho, entrada parcelinhas de R$ 699,00, 1.6 é completo. Essa é uma Space Fox, 1.6 completa, Comfortline, entrada parcelinhas de R$ 699,00. Sandero 13.0, completinho, R$ 60.000,00, entrada parcelinhas de R$ 799,00. Vem, esse é um Polo Sedan, Polo Sedan.6 completo, entrada parcelinhas de R$ 699,00, captiva 2011, de R$ 47,00 por R$ 42,990,00, entrada parcelinhas de R$ 899,00. WhatsApp, 974141263, 974141263, já está chegando mais ofensa, dois minutinhos, rápido de vulto, segura aí.